Olá, seja bem-vindo. Hoje eu falarei de um caso que na época eu fiquei a refletir. Eu fui convidado para ver uma pessoa na casa, uma consulta domiciliar. E eu fui, cheguei na casa, a pessoa estava lá dentro do quarto tomando um banho, alguém dando banho, que era uma pessoa que não podia se locomover, eu estava dando banho e eu fiquei na sala esperando ele terminar o banho. E aí tinha uma filha dele, desse senhor, que tinha nascido uma criancinha, ela tinha um filho recém-nascido, um filho recém-nascido. E ela falou para mim assim, Ah, eu vou dar uma massagem no meu filho, ele está bem, mas eu vou dar uma massagem que eu aprendi quando eu estive lá na Índia. Eu estive na Índia, não sei se fazendo cursos, vou trabalhando, eu não entrei em detalhes disso, ela disse, mas eu aprendi lá na Índia e vou dar uma massagem. Aí eu disse, bom, então pode dar, eu quero ver essa massagem que você disse que aprendeu lá na Índia. Então ela pegou a criancinha, a criancinha nua, numa banquetinha lá na sala, tinha uma toalhinha, a criancinha nua, e ela começa a dar massagem. E eu achei interessante, por isso que eu vou passar para vocês, que é interessante. Ela ia dando, de dedo por dedo, pegava o dedo do pé, dava no dedo todinho assim, depois no outro dedo, no outro dedo, no outro dedo, no pezinho todo, pegava embaixo, no calcã, ia dando. Ela ia fazendo isso. Depois no outro pé ia fazendo isto, depois ali na perninha, no joelho, na coxa. Ela ia fazendo tudo, depois fez no abdômen, nas costas, na face, tudo com delicadeza. O que chamou a atenção é que ela ia dando a massagem e ia falando. Ela ia falando. Ela pegava ali no pé e pedia para aquele irmãozinho que está na condição de filho dela ser alguém do bem, ser alguém que tomasse o bem como um caminho para ele. Ela ia falando. Que você seja alguém que valorize o trabalho, que seja muito honesto, que exemplifique a honestidade na sua conduta. Ela ia falando as coisas. e ia dando massagem e falando. Que você seja uma pessoa caridosa, que a caridade seja uma virga-mestra na sua vida. Ela ia pegando, massagindo as costas, que você seja uma pessoa de amor, que o amor possa transpirar por você. E ela ia... É como se ela fosse falando das virtudes divinas. Quem fez estudo, como eu tive a oportunidade de estudar, inicialmente, que chamou a atenção para mim, tinha sido o Jorge Andréa, quando ele chama a atenção do inconsciente, inconsciente puro, que ele diz que o inconsciente puro é a essência divina de cada um. E tem o inconsciente passado, o arcaico, que é a coisa do nosso passado, inconsciente atual dessa vida. Mas ela estava, talvez no inconsciente atual, porque eu estava falando para a criança, mas querendo acordar as virtudes do inconsciente puro naquele menino. Ou seja, como se quisesse acordar o Cristo que está dentro dele. Aí você entende, eu fico olhando, digo, essa mulher, ela aprendeu uma coisa fantástica. Realmente lá na ilha tem esse tipo de massagens que eles fazem. Mas eu digo, que coisa fantástica ela aprendeu, porque ela está estimulando, não só ali fisicamente, não só ela passando energia boa, não só ela desejando coisas, mas acordando virtudes profundas que tem armazenado dentro dessa criança. Porque ela estava falando do amor, da alegria, da paz, da fraternidade. Ia falando, cada gestinho daquele, ela ia falando. E como se estivesse acordando essa criança. E eu fiquei observando se as mães soubessem disso. Quantas mães dizem frases doidas, ah, você não tem jeito, você é burro, você deu um trabalho, era melhor não ter nascido, era melhor ter abortado. A pedra, ela não, ela estava acordando as virtudes, acordando a parte crística. Por isso, acordando, o Jung costumava dizer assim, a pedra, ele falava, eu sou a pedra, ele falava. A pedra é a essência, a essência divina. Por isso que Jesus diz para Pedro, você é a pedra. Ou seja, você é a essência divina. Por isso que Jesus diz, em um dos seus ensinamentos, quem constrói a sua casa sobre a rocha, ela resiste às tempestades, às vendarias, às enchentes. Quem constrói na areia, ela cai com a primeira ventania, com a primeira enchente, com a primeira tempestade. construí em cima da rocha. Ela estava trazendo a rocha para essa criança, para ele ser construído em cima da rocha, em cima dessas virtudes divinas. Então, a massagem desta mãe, que disse que aprendeu lá na Índia essa massagem, é bela. E qualquer mãe, se você tem filhos ou conhece alguém que tem, manda dar massagem no filho com essa delicadeza, mas, ao mesmo tempo, dizendo para a criança, pode dizer que o Espírito dele vai captar, que você confia que ele será alguém do bem, confia que ele vai valorizar as leis divinas, confia que ele será do amor, confia que ele será da fraternidade, do bem, da alegria, confia que ele vai ser uma pessoa da suavidade, uma pessoa que vai, que em compromisso de melhorar o social do planeta em que ele está vivendo. Que Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro nosso. e o próximo encontro nosso. E aí Legenda Adriana Zanotto